Fala aí, pessoal! Beleza? Bem, ainda mais um vídeo, já estou hoje mais um dia no CSIGOL.net, estou hoje aqui com 280 dólares e, mano, se eu vim trazer um vídeo hoje um pouquinho diferente, uma batalha de caixas aí, que tem pra quem já assistiu a série, tá ligado como que é, eu pego duas caixas do mesmo valor ou quase igual e faço uma batalha. E hoje, cara, Covert vs Team Spirit, bora lá, vamos abrir 141 dólares da Covert, 141 dólares da Spirit e vamos ver qual vai dar o profitão pra gente, beleza? Vamos ver qual vai dar mais profit, né, porque às vezes o profitão não acontece. Vamos ver aqui, 13,44, abre mais uma. Lembrando a vocês, amigo 32 Sativo, passou no começo do vídeo aí, mano, brindezão, bem top, 12 reais, corre lá, utiliza e já faz o formulário que as entregas começam dia 9 e terminam dia 10, ok? Cara, estou tirando muito o CSIGOL aqui, velho, eu boto aqui uma caixa só pra ver se eu pego a CSIGOL e pego ela pra mim, na moral, velho. E eu sim, alguém, caraca, minha garganta afinou de um jeito que, meu Deus do céu, o que que foi isso, cara? Olha, divulgou. Eu queria muito uma louvinha de isso daqui, uma Karambit, hein, cara? Essa Karambit eu atiraria, eu tô louco pra uma Karambit. Nossa, essa Flip, então, aqui, ó, eu atiraria duas vezes ainda. Ah, pô, bora lá, pô. Eu, realmente, eu queria muito essa Karambit, velho, tô falando sério, cara, eu queria muito essa Karambit aqui. Imagina que eu tô atrás de uma Karambit aqui. Eu acho linda a Karambit Boreal Forest, uma das primeiras Karambit que eu tive, acho que... Na verdade, a primeira Karambit que eu tive foi uma Safari Mesh, a segunda foi uma Boreal Forest, que foi uma figurinha que eu dei uma pouca usada. Fiquei muito tempo com ela e perdi num site de aposta chamado CSGowield há muito tempo atrás, que era de coinflip, tá ligado? Aqueles sites que você vai lá e perde tudo. Não compensa, tá ligado? Caixa que você sempre vai sair com alguma coisa. Caixa de coinflip, roleta, não compensa, porque você sempre perde tudo, cara. O famoso tudo ou nada. Vamos lá, estamos chegando em 140. Será que deu profite? Cara, deu. Só com essa buca eu já sei que deu. Eu ia falar que eu não sabia, mas agora com essa buca eu sei que deu profite. Hyperbiche. Pode. Além da buca a gente pega um Hyperbiche ainda. 20 dolinho não veio no melhor preço, mas é um Hyperbiche, né, cara? É um Hyperbiche, você respeita, cara. Você respeita. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essa daqui, porque deve ter dado muito ruim. Ou não. Espera aí, deixa eu ver se tem alguma esquizinha de 2 dólares aqui. A gente pegou alguma? Pegou essa. E essa. Eu vou vender. Aí essas duas, a gente abre uma. Para dar mais uma chancezinha. Agora, se der ruim, aí foi bobeira vender. Se der ruim, a gente perdeu só 3 dólares para 12, é, tá no mesmo. Olha lá, mano. Olha lá. Esse é o segredo. Vende o profite, capa. Mentira, vende o prejuízo, tá? Nunca vende o profite. Mano, de 140 dólares fizemos 162. Então, sim, a Team Spirit, como sempre. Para mim, é a melhor caixa do site. Team Spirit. 162 dólares e... 31 centavo. Beleza. Isso daqui é o da Team Spirit. Bora lá, então, cara. Bora lá, então. Agora, vamos abrir de coverage. 142 dólares. E a coverage tem que dar bom para a gente, cara. Caixa high tier. Comenta aí, guys. Se você quer alguma caixa que vocês estão com dúvida. Vou depositar ali 10 dólares. Eu quero abrir essa ou essa. Aí vocês falam aí. Não sei qual abrir. Vai lá que eu faço uma batalha para vocês, mano. Faça aí, testa a caixa. Aqui que vem. Aqui que vem. Aqui que vem. Pelo menos assim, ó. Tá, mano. Covert é uma caixa muito boa. Tem muito... Só tem skin linda na coverage. Tem skin feia. Mas... Não, tem umas feinhas assim. Mas... Tem uma skin aqui. Mas... É muito... Tem muito skin barata, cara. Tem muito skin vermelha barata. Esse que é o problema, velho. O problema é que tem... Nossa, o cara ganhou uma Hyper Beast na Dumbass, mano. Esse daí... Esse daí tá dando brilho. Com certeza, mano. Mano, vem sem dólinho. Sem dólinho. Sem dólinho. Sem dólinho. Aquele dólinho já dá. Ficou o primeiro para eu profite aqui na coverage, mano. Tô no prejuizão, mano. Vem pra gente modify. Imperador. Mas se move, cara. Aquela se move bonitona. Aquela se move de respeito, tá ligado? Você chega aquela se move na balada ali. Todo mundo te respeita. Capa. FBI. Bengoro o nome do cara. Ó, Neo Raider. Passou. Neo Raider seria a melhor. Essa daí eu não sei quantos que vai... É a 9 dólinho. Tem a K-SIMOV aqui também. Tem M4-SIMOV. Neonor. Cidade By Kitt. Dragon Lore. Nightfire. Fica no Nightfire. Passa a vaso com o Dragon Fire. Então é mais barato. É mais beleza, né? E aí, guys. E aí, eu vou te falar pra vocês que a coverage deu prejuízo. Vou ser sincero pra vocês que a coverage deu prejuízo, cara. Eu vou ganhar dessa daqui porque dá pra gente abrir mais duas. A coverage realmente deu prejuízo pra gente. Faltou 20 centavos. Nem ferrando, cara. Nossa. Nossa, se fica, cara. Eu jurei que ia parar. E a última rápida? Mano, terminamos as duas caixas com a Neonor. É. Viu essa daqui? Beleza, mano. Então, 162 de uma. A coverage... Ganhamos 101 dólares na coverage. 105 dólares na coverage. Então, a coverage deu ruim. A outra deu boa. Fazer o quê? Vou vender tudo, guys. Vou vender tudo e vou tentar... Meter uma loucura aqui na caixa Magic. Abri três. Três Magic torcer pra dar bom. Ó, pode ter dado bom. Vai depender do valor dessas aqui. 19? Tá bom. Deu ruim, mas... Fazer o quê, né? Perder um pouquinho. Perder um 4 dólares. Guys, então esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Se inscreve. Se inscreve. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau.